Claro apresenta noventa e oito esportes. A gente tá falando sobre o campeonato brasileiro, é a vitória do Botafogo e tal, sobre o internacional, o Grêmio que passa mais uma rodada, sem vencer, aliás, duas derrotas consecutivas, já está institucionalizado o campeonato do perde e ganha. O Palmeiras, que é o líder e já era campeão lá pra imprensa de São Paulo, hein? É, ano passado a gente ouvia, né? Muita gente, ó, o Atlético já é campeão. Gente, campeonato, ele tem trinta e oito rodadas, ninguém ganha de véspera e no Brasil não há uma super equipe. Curiosamente, o Grêmio me chamava mais atenção. Olha o jogo que ele perdeu pro Vitória semana passada e ontem pro Atlético Paranaense. Dois a zero, é um jogo que tem muita rivalidade. É um clássico do sul do país. Olha o internacional. Ele ganhou do Atlético e depois não ganhou de mais ninguém. De mais ninguém. Já tem três rodadas que não ganha. Então, não dá pra se apontar, de fato, um grande favorito na competição desse ano. E vejam só o que o Cruzeiro fez com o líder do campeonato aqui no último sábado. Foi dois a um, mas com requintes de chocolate. Aliás, eu não sei quem começou com essa onda querendo derrubar o Paulo Bento. E aí, o primeiro argumento pra derrubar o Paulo Bento. Ah, é porque ele não abre o treino. Quer dizer, o treino aberto, a imprensa vai palpitar e vai falar o que ele deve fazer no treino? Tem negro da imprensa que vai lá e nem assiste. Vai comer cachorro quente, pão de queijo, pô. Hein? Que isso? Que isso? Quem tá acompanhando os jogos, via que o Cruzeiro estava evoluindo. Tirando o jogo contra o Flamengo, onde ele jogou mal aqui no Mineirão. E contra o Grêmio, que teve até um excesso de zelo. Mas isso aí eu falaria se eu fosse assim, muito equilibrado. Onde houve uma covardia por parte dele, escalando o time muito retraído, que o Grêmio naquele jogo também, ele já não tava assim tão bem. E o Cruzeiro até se defendeu. No jogo de domingo passado. Mas não existe motivo pra tentar derrubar o Paulo Bento, não. E a resposta veio com uma goleada sobre a Ponte Preta e no sábado com uma atuação espetacular diante do Palmeiras. Dois a um. Há de se ressaltar também algumas atuações individuais, como as do Alisson e principalmente do William, que em um jogo já fez mais gols durante, fez mais gols do que o ano inteiro, ele havia marcado um até então. Uma grande vitória com uma grande atuação. Já o Atlético, ele foi eficiente. CJ disse no destaque, o América teve mais posse de bola. Teve mesmo. Finalizou muito mais. É verdade. No primeiro tempo o Atlético deu um chute a gol. Foi gol. E o Robinho foi quem fez esse gol do Atlético e ainda assim a quem o Cornete. Claro que não é o Robinho de dois mil e dois e não vai ser nunca mais. Só que é um jogador que pintou a chance cara a cara, ele não vai perder. Não vai perder. O Fred teve a dele, mandou na trave. Tá certo? Então, foi um jogo onde o América atuou até bem, na minha opinião. É, não foi um jogo assim, tecnicamente brilhante. O América exigiu do Vitor. Um jogo até bom pro Vitor se recuperar também e fez as defesas difíceis. Só que o América tem que começar a pontuar e o Atlético foi na eficiência. E num campeonato desses, conta-se mais os três pontos do que a atuação. É, o Marcelo Oliveira espera, obviamente, pelas duas semanas que ele terá cheia, é, ou cheias pela frente aí pra ver se organiza o time. O Atlético ainda é um time desorganizado. Desorganizado. É, ganha num lance ou outro, como ontem. Uma vontade do Cleiton de roubar a bola aconteceu, depois, a técnica do Robinho pra finalizar. No mais, é isso aí, o Atlético e o Cruzeiro crescem na competição, num momento bom, já na segunda parte do primeiro turno, pegando o elevador, muito importante, o América já com a luz vermelha bem acesa e todo mundo sabendo que quarta-feira aqui contra o Corinthians é vencer ou vencer. Não há outra alternativa para o América, amigão.